Novela Pantanal, fim tágico da onça Maria Marroá. Jovem acaba procurando Juma na tabela da jovem. No capítulo de sábado 20 de agosto, Juma e jovem acabam se beijando. Marcelo revela a Guta que tem medo do que Tenório é capaz de fazer com ele e Zureka. A onça Maria Marroá é ferida gravemente. Renato se arrepende de ter atirado da onça. O velho do rio anuncia a Maria Marroá que chegou a hora de a onça descansar e garante que cuidará de Juma Marroá. Ari comunica a José Leôncio que mataram a onça nas terras do fazendeiro, que pode ser preso pelo crime. Lindade deixa a Irma arrasada ao lhe contar que precisa ficar longe dela e do filho. Irma fica triste de que Trindade deseja deixar a fazenda. Marcelo insinua que Tenório agiu com má intenção com o cruzeiro do Sarade. José Leôncio pede a Ari que traga um advogado para a fazenda. Irma acaba sonhando com José Lucas após se decepcionar com Trindade. Comente aí qual nota merece a atriz que viveu Maria Marroá. Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais.